Música Desistiu da cobrança ali o Jerry, tem levantamento, toque de cabeça do Jean! O Leão do Cisal! Já autorizado pelo árbitro, vai Jean, pra cobrança do pênalti a batida, gol! Gol do Jaco e Pince! Para a alegria! Karen, faz o passe na frente, recebeu o Michael Jackson, cruzamento pro Jean, tirou do goleiro, bateu pro gol! O árbitro autoriza, o goleiro bate palmas, Jean vem pra bola! Concentrado, caminhou lentamente, Jean! Gol! Do Jaco e Pince! Deu o Jean, camisa 9! Bate no centro do gol! Bate no centro do gol. Do Jaco e Pince! 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 Lentamente dentro do gol, acompanha o bom passe do Jean. Que passe! Ele conseguiu se livrar da marcação e tocou. Veja que o João Guilherme ainda patinou na hora de tentar esboçar a defesa. Olha que lance, que drible, tirando de dois jogadores. Aparecer o nosso intervalo. É a casa de todos os baianos. O William. Faz o cruzamento para o Jean. Limpou o primeiro, bateu o Jean! Salva! Sensacional! O Newton! Que defesa, hein? A queima a roupa! Tentou mais uma vez o camisa 9. Tabelou com o adversário. Passe para o Jean. Ele busca a artilharia. Jean, bateu colocado! Na trave! A bola explodiu na trave. O centro avante bateu bonito. Você vendo mais uma vez, ele limpa para a direita. Na entrada da grande área, bate de chapa. Ela batendo na trave. O goleiro não tinha como chegar. Deu para fazer essa troca em testa do Luan. Jean, faz bem o giro. Já entrou na área. Tem opção aqui. Estira a defesa do Jacuipense. Olha o que é bote na bola. Aqui na de entrada da grande área. Tem toda a sequência ao lance. Jean. Rolou a bola para trás. Ela de trás. Ela cai no pé do Pablo. Já dá o tapa na frente. Já dá velocidade ao jogo. É três contra dois. Abriu para o Jean. Jean. Do outro lado tem o William. Jean. Clareou. O William está sozinho. É só rolar para ele. Rolou. O Jean se apresenta para receber de volta. O Flores Valdo Barbosa está no Colina Azul. Também acompanhando todos os detalhes. Vem o Jacuipense. Jean. Tenta encontrar... Música Yeah Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Passe longo, rasteiro Deu certo ali pro Jean A inversão jogada Tentativa de sair do campo de defesa A equipe do Jacuipense tem dificuldade Jean Jean escapa bem da marcação Passa mais a frente Recolhe e vem puxando o contra-golpe Do Jacuipense Atacante o Jean tá pedindo o jogo Nas jogadas ofensivas E o Atlético tenta Peca muito nesse Nesse penúltimo, último passe Jean Faz o passe Tem finalização pro... E acabou cedendo a vaga pro camisa 13 Ele toma a iniciativa Vai pro ataque Aciona Jean Caralho Canu já funcionando ali na bola... Na bola aérea Jean rasga lá de trás E recebe o apoio do treinador De muitos gols, hein? Muitos gols Lançamento pro Jean Em condições Domina Tá sozinho Vai pra cima do Wagner Leonardo Vai sair cartão amarelo Vai sair cartão amarelo Wagner Leonardo Diz assim Passe mais a frente Jean Tentou a passagem ali Não conseguiu Ainda assim Vai na disposição Pablo Temos quatro opções Ali você vai ter a chance De escolher Quem, na sua opinião Merece O voto Olha o passe mais a frente Jean Yeah Yeah E aí Tá sozinha Se inscreva no canal. 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 O Tremendão tenta despachar a bola. Jean faz a proteção. No bate-rebate, melhor para o Jacupa. O Tremendão tentou o domínio, não conseguiu. Ainda conseguiu manter a aposta de bola para a Jacupa. Jean na abertura para o Pablo. É a chance da equipe baiana. Vai para cima da marcação do Bruno. O Tremendão tentou o domínio, não conseguiu. O Tremendão tentou o domínio, não conseguiu. O Tremendão tentou.